Bandidos ameaçam com a arma na cara e obrigam vítimas a deitar no chão. Júlia Sarmento, olho na tela, olho na bande. Ô Claudinho, vão trabalhar, gigante! Santo André, ABC Paulista. Um casal está dentro deste carro prata. É neste momento que um veículo branco, onde estão quatro criminosos, fecha as vítimas que ainda tentam fugir. Mas os bandidos descem correndo e vão na direção do carro. Um deles está armado e aponta na direção do casal. O homem, que está sem camisa, abre a porta e sai do veículo. Ele rapidamente é rendido por dois suspeitos que o obrigam a deitar na calçada e passar o celular que estava no bolso. Ao mesmo tempo, um outro envolvido retirou do carro a mulher que estava no carona. Os dois ficaram assustados e se encostaram na parede, enquanto os criminosos fugiam, levando o carro. Datena, após roubarem o carro e outros pertences do casal, os criminosos ainda seguiram fazendo outros assaltos na mesma região. Cerca de cinco minutos depois, eles foram flagrados em uma rua próxima, fazendo uma arrastão. Os alvos, três mulheres que estavam caminhando. Veja só nas imagens. Uma mulher mais velha caminha na frente, seguida por duas jovens. O carro branco com os criminosos para, pouco à frente delas. Imediatamente, três criminosos descem e ameaçam as vítimas. Um deles aponta a arma na direção do rosto das mulheres. Eles pegam a bolsa de uma delas e os celulares das outras duas. Em seguida, os quatro criminosos abandonam o veículo branco no local e fogem, levando um terceiro carro, que é da vítima, que tinha acabado de ter a bolsa levada. Os casos foram registrados no quarto DP de Santo André. Os veículos roubados foram localizados e entregues aos donos. Os criminosos continuam sendo procurados. As imagens das câmeras de segurança devem auxiliar na identificação dos quatro envolvidos. Olha, toda hora bandido com a arma na cara de cidadão de bem. Você que trabalha, paga os seus impostos, inclusive não tem como não pagar, que é descontado na fonte. O imposto de renda no Brasil cobra mais do caixa do mercado do que do dono do mercado. Aí você paga os seus impostos, trabalha pra caramba e tem bandido te humilhando toda hora. Chega disso, canalhas! Basta, canalhas! Basta seus canalhas! Vagabundo sem vergonha! E aí E aí E aí E aí Obrigado.